Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso canal Tô rindo pra não chorar, tá? Tô rindo de desespero Eu ia começar esse vídeo triste, que é do jeito que eu tô, entendeu? Por quê, gente? Esse é o 24 horas comendo comidas fitness Meu Deus, tô com fome, já tô aqui na cozinha Porque eu levantei, fui tomar banho, entendeu? Então tô com fome já Mas já vai deixando o seu like aí no vídeo 100 mil likes pra mais 24 horas desse tipo Lembrando que temos aí 24 horas comendo comida de tal cor, de tal letra Tivemos agora recente comendo comida de verão, comendo comida de escola Enfim, se você quiser mais desse tipo, comenta aí o quê Assista esses outros que já tiveram, tá? Lembrando que o 24 horas com a família, nos lugares, continua Fica ligado no canal aí Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça maratona, Camila Loures, porque temos dois vídeos por dia, fechou? Vamos nessa, vamos comer, vamos ver o que a produção preparou pro meu café da manhã Fitness Pra quem não sabe, gente, eu sou zero fitness, tá? Ó, vocês vão acabar até tendo umas dicas aí, porque eu acabei de ter, ó A produção me falou assim que em jejum, eu vou tomar essa água com limão aqui, ó Porque acelera o metabolismo, a queima de gordura é mais rápida Então, vamos lá Falaram que é bem ruim, mas eu gosto de água com limão Parece limonada, né? Mas eles falaram que é morna, que é tensa Nossa, é tensa mesmo, meu papo adoçante não, produção Que que é isso? Mas se quer uma gordura mais rápida, eu vou tomar isso aqui todo dia agora Tomo isso aqui todo dia e como brigadeiro pra alunos Minha cara Chegou, Ricardo, tá querendo comer comida simples, né? Eu sou um cara fitness Sua cara, Ricardo Eu estou aqui mirando aqui de longe, aqui, vendo que você está certinha Ah, olha só Vários anos de experiência no mundo fitness Olha aqui, ó, quem tem aqui, bora comer Você não colocou sal, né? Não foi eu, foi a produção, vamos ver Produção Sem sal É assim mesmo Não pode colocar sal 100% fitness Meu Deus Sabe o segredo do fitness? Eu descobri por que que todo mundo fica tranquilinho É que você come duas colheradas dessa aqui Se ela não quer comer mais É, é, é É muito ruim, não vou comer Mas eu posso te contar um segredo, Ricardo? Até comida normal Se eu como mexendo no celular Por exemplo, eu dou uma colherzada com cinco ali no celular Você come devagar Isso te enche Eu não aguento acabar com o prato mais hoje E aí, não é que é falta de educação, mano Mas é porque é melhor pra mim Eu coloco o celular no meu almoço Pra realmente eu comer menos É, você vai mexer Assistindo os vídeos do canal Camila Loures, né? Assistindo os vídeos do canal Nesse aí você vai ter que mexer bastante o celular, viu? Pra poder esquecer o gosto Nossa, ovo sem sal é muito bom Mas enfim, tá bom O limão tá azedo pra cada também, mas é isso A gente tá falando aqui, brincando Mas não sigam nossas dicas não, tá? A gente não é especialista, nutricionista Enfim Melhor que o que eu era pra tomar antes em jejum Pra depois começar a comer o ovo Virou um suco, né? Uma limonada que eu comecei a comer junto Enfim, muito bom Quero ver o que... Ó, se o almoço for aquela saladinha Do comida de verão Tô feliz Mas, né? Estou aqui pra almoçar E olha o que... Ah! Lasquei minha perna Gente, eu lasquei minha perna Tipo na madeira aqui embaixo Aqui, ó Que saco Raiva dessa mesa Ei, Greda Tudo bom? Tadinha, gente Eu tenho favor É porque eu fui cruzar a minha perna Aí lascou na madeira Enfim Tudo bom? Assustei Tudo bem Veio comer comigo? Eu vim Uma saladinha Olha só, coisa chique Suquinho laranja natural Hum Bom? Bom Bom Já está temperada, Brudu? Meu Deus, esse suco tá muito bom mesmo Tá parecendo com a do verão Faltou o palmito aqui, tá do verão Mas tem azeitona Eu sou apaixonada com a azeitona Você também Quando você não gosta de salada Geralmente colocar azeitona, palmito Frango, esses trem Dá pra fazer Não, eu sou apaixonada com a alface Eu, tipo assim Mas, velho, tá muito gostoso Você quer provar? Olha como tá boa Eu falei, velho Eu faço dieta fácil Com uma saladinha dessa Gente, bota o franguinho aí Matou Bom demais Gostinho da azeitona Mas vai lá mostrar Que tem comida Então fica à vontade Entendeu? Eu vou ficar só na saladinha Porque hoje eu sou fitness Sai de fumaça Tá cheirando Esse tropeiro tá cheirando muito Meu Deus do céu Eu acho que é fitness Eu tô vendo uma couve aqui Uma coisa do verde Quem sabe É que dá pra produção Vai, mas tá gostoso Não, tá cheiroso mesmo Mas a minha saladinha Eu tô bem Tô bem Não me tira do foco Pra você ver como seus amiguinhos são Eu tô Só porque Tô de dieta Vai ter sobremesa aí Porque esse cara É sempre assim, né? Você tá de dieta Aparece o povo te oferecendo chocolate Na hora E é difícil de controlar Às vezes É É complicado Será que eu vou cair? 24 horas? Não é Produção falou que não tem sobremesa pra mim Tô chateada Falei Nem um chicletinho sem açúcar Falaram Não, porque tem carboidrato Então tá Beleza Vou até descer Sair da cozinha Pra não ficar sentindo o cheiro Não dar vontade Entendeu? Satisfeito com o meu almoço Só pensar em outras coisas agora Muito bom Estou aqui pra tomar o café da tarde Isotônico, não é isso? Eu gosto, viu? Hum Geladinho É bom demais Hum De maracujá Que delícia Por que que eu tô tomando ele primeiro, gente? Porque pra comer eu tenho uma barrinha de cereal Eu já experimentei ela já E ela é muito gostosa Tipo, muito gostosa Só que ela é um pouquinho doce No sentido de, tipo assim Ela é Não doce Ela é fitness Mas ela é doce, você entendeu? E aí Se eu comer ela primeiro com isso Ela vai ficar totalmente sem gosto Vai ficar bem ruim Então Primeiro matar minha sede Pesar que a água é livre Eu tô bebendo água E agora eu vou comer ela, véi Essa barrinha é chique, viu? Chocolate branco em volta E frutas vermelhas Olha como que é Não sei se dá pra vocês entenderem Ô Excelente, véi E vale como uma refeição É, muito boa mesmo Hoje a gente vai virar fitness Tô falando sério Muito, muito boa Acabei minha refeição da tarde Satisfeita E é isso Hum Vamos continuar as gravações E já já eu volto pro café da noite Oi, gente Depois de vídeo de piscina Piscina da fome Tá à noite já Vim tomar meu café da noite E olha o que temos Cateoca Água de coco Eu sou apaixonada Quem me acompanha no Instagram Sempre vê eu tomando Eu sou apaixonada com água de coco E eu gosto muito de tapioca também Olha, de frango Puts, perfeito Perfeito Meu momento agora Gostei muito desse lanche, viu? Arrasou o coração Tô amando ser fit, né, gente? Tinha que tapioca perfeita Me lembrou muito Quando eu tava viciada em tapioca E eu pedi a minha mãe Cozinhar frango Deixava no pó de sorvete Assim, ó E todo dia de tarde Eu chegava Fazia tapioca Botava frango Requeijão Queijo Nossa Fazia umas com creme de avelã Leite condensado e coco Hum Coisa chique Aí, ó Você vê, ó Eu acabei comendo tapioca Olha quem veio Olha quem veio fazer tapioca também Ah, eu tô assim Mas vai fazer com o tropeiro? Não, eu desisti Só porque Porque eu tô com muita fome Aí eu falei Não, não vou fazer não Ah, entendi Vai botar um franguinho aí Coisa chique E o frango tá muito bom, viu? Eu fiquei vendo aqui ferver Batata doce, o ovo Falei Meu Deus Meu Deus Estão preparando minha janta Misericórdia Caraca Não tô preparada pra batata doce Pro ovo Pro ovo eu tô Pra batata doce É Já já eu volto pra comer isso, né? Gente, tava deitadinha pra dormir Já tinha até passado meu creminho pra olheira aqui Ó, ó, ó Deu fome Vamos me jantar, né? Vamos lá em cima Ver o que a produção Aliás, eu sei que a produção preparou, né? Frango e batata doce Meu Deus Isso tá muito aquela música do Bomge da Estronda Não sei se vocês vão conhecer Como é que é É Nove da mati no dia Dá pra começar Acordo muito cedo É só meio marajá Batata doce e frango Logo de primeira Nossa, eu devia ter deixado isso pra comer amanhã Pré-treino, né? Pré-treino de respeito Vou lá comer isso Meu Deus Vai comer isso pra dormir? Eu acho pesado Não Mas vamos lá É o que tem pra comer Olha pra você ver Meu prato Coisa chique Frango, batata doce Ovo, suquinho de laranja Enquanto o menino ali Tá tomando o que, gente? Ah, também é pré-treino Tadinho Olha só, olha só Uns na vida fit E os outros não A maioria, né? Quando você tá A maioria de sua volta não está Ó, eu não sou muito fã Dessa parte aqui do ovo, ó Amarela Gema, né? Não sou muito fã Quer, Jean? Não Pera Não, mas ó Eu não sou muito fã dela Porque eu acho ela muito seca Mas quando bota salzinha Até como Nossa, ela molinha é boa Aí é bom Mas eu gosto Acho ruim de qualquer jeito Você acha ruim? Acho Mas agora essa parte branca Eu sou apaixonada Frango, ovo Agora batata doce aqui Ah, é bom Ah, batata doce é gostoso Parece que é doce Tava com fome Mas Eu já tô meio enjoado De comida feitiza Acho que esse frango Comi na salada do almoço Na tapioca da noite E agora na janta Café da manhã foi o quê? Me complicou Mas tô ruim de cabeça Foi, lembrei É água com limão E ovos mexidos Justamente, arrasou Amanhã podia ser uma salada de frutas, né? Vai ser muita fruta Eu olho fruta Eu sou fã de fruta Jean é lerdinha E tá assim, uai É uma semana comendo comida feita Eu falei, não, menino 24 horas Ele falou, mas por que você vai comer amanhã no café da manhã? Eu falei, pra completar 24 horas Ele falou, mas você já tomou o café da manhã? Eu falei, meu Deus Explica pra ele alguém Enfim, galera Eu vou só beber um copinho d'água agora Eu, independente da refeição, velho Quando eu acabo de comer Eu gosto de beber uma água Pra poder limpar, assim Eu beber um copinho d'água e dormir Amanhã Minha última refeição A gente vai ver qual que é Já vai deixando seu like Se você ainda não deixou Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perder eu faço a maratona Camila Lourdes Fechou? Agora sim, boa noite Até já, já Bom dia, gente Um bom dia Boa tarde Acordei tarde Tomar banho Maquiar Enfim Mas tenho que concluir Meus 24 horas Comendo comida fitness E pra isso Estou aqui com Vitamina de banana A produção me falou Que só não me deu Frutas Porque no 24 horas Da comida de verão Já tinha me dado Então Bom também Vitamina geladinha de banana Coisa chique Deixa o seu like Se inscreve no canal At Que? Deixa o seu like Não, 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 não Não me acompanhou ontem O dia inteiro Pra vir no final Não, 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 não Deixa o seu like Inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu eu faço a maratona Camila Lourdes Comenta bastante Mais 24 horas Desse estilo que vocês querem Fechou? E assistam os que já tivemos aí Tamo junto família Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Ah, comenta também Qual a comida Das 24 horas Comendo comidas fitness Que vocês mais gostaram É isso aí família Um beijo e tchau